Se por acaso sua pulseira smartband está com problema, algum travamento, não está conseguindo mais conectar no aplicativo O ideal é que você faça um reset, uma formatação Você vai... isso aqui serve tanto para M6 como para M7, que é esse aqui Que é o mesmo sistema, o mesmo software Só muda o papel de parede ali Você vai tocando até chegar na opção More Lembrando que vai apagar todo o seu papel de parede que você já colocou Aperte e segura Vai passando Até essa opção aqui Lembrando que ela tem que estar carregada para não ter erro Durante esse processo É bem simples, você vai apertar e segurar Sua pulseira já vai resetar e apagar tudo Se ela estiver com erro, se ela não estiver conectando No Fit Pro, ela já vai resolver esse problema aí Já resetou, é bem rápido Não esqueça de deixar o like aí Inscreva-se no nosso canal, que isso ajuda muito